Bom dia corredores e corredoras, esse aqui é mais um quarto da luseira, hoje é segunda e 24 de janeiro, que são 10h para 7h, segunda-feira eu costumo um pouco mais tarde, para correr o dia está lindo, está no sol, mas sem estar muito abafado, hoje é um treininho de 55 minutos, mas o foco hoje não é o treino, hoje toca o rebuild, mas depois de 500km do New Balance 1080 V11, que é esse tênis aqui, que é o meu tênis principal, que eu já corro mais tempo, até antes do canal, por isso que ele já tem essa uma rodagem, eu vou deixar aqui em cada um, nos karts, o outro tênis que eu uso, que é o Fila 45, eu já fiz dois vídeos sobre ele, o primeiro treino que eu fiz com ele, e depois de 100km que eu corri com ele, então se você quiser ver, se você ainda não viu, está nos karts aqui em cima, mas eu vou fazer meu treino agora, depois eu conto sobre, depois eu falo minhas impressões, impressões não, porque já tem quase, porque é mais de 500km, mas eu conto o que eu acho dos tênis, se vale a pena, ou não, acho que se você já percebeu que eu já rodei mais de 500km comigo, teoricamente ele já vale a pena, né, mas depois vem tudo mais em detalhes, bora treinar, e é isso aí, bora treinar! Aliás, se você está vendo esse vídeo, e está querendo começar a correr, ou voltando a correr, o meu último vídeo foi sobre 12 motivos para você correr, então se você está procurando essa inspiração, ou algum bom motivo para voltar ou começar a correr, assista esse vídeo, deixar linkado aqui nos karts, e bora, acabando o aquecimento aqui, menos de um minuto, aí 40 minutos, na zona 3 de frequência cardíaca, bora, jazão bonito! Se não voltar aqui, já deu 5km, estou na estradinha de terra, na ciclova do dia, vou mostrar para vocês aqui, até na terra o tênis é bom! Acabando o treino aqui, falta 2 minutos e meio, agora é o descanso, tem que abaixar a frequência cardíaca, o treino é bom, vai dar quase 10km, esquentou bastante agora na volta, vou terminar o treino aqui, vou achar um banquinho para sentar, para falar do tênis para vocês, acabou que eu volto! Vamos lá, terminei o treino aqui, sentei aqui na pracinha, vamos falar do New Balance 1080 V11, que é esses três aqui, então esse aqui é o New Balance 1080 V11, vou falar algumas características dele rapidinho, só para vocês saberem, aqui é o solado dele, depois de mais de 500km, eu vou deixar aqui do lado o meu Strava, que mostra a quilometragem que eu já fiz com ele, a borracha aqui no meio está um pouquinho gasta, está aqui ó, está vendo? Essa parte branca aqui, que é a que não tem borracha né, mas essa aqui de cima, do meio, principalmente a do Calpinhar está inteira praticamente, entressola aqui, vamos lá as características, vou deixar aqui, aqui que eu tenho que ter uma mão só né, e eu estou com uma colinha aqui ó, que eu não saio de cor né, vamos lá. É o cabedal dele, Hiponit, eu vou deixar escrito como pronúncia, como se escreve, é bem respirável, não é tão respirável quanto, por exemplo, Fila KR5, mas é uma trama bem flexível aqui, cheia de furinho, não tinha problema de aquecimento muito no pé assim, a entressola dele é um Fresh Foam, está escrito aqui né, Fresh Foam Nex, esse aqui no caso, ela é muito boa, o amortecimento dele é muito bom, é, ele não tem placa tá, não tem placa de carbono, então ele não é, quer dizer, eu nunca corri com um tênis com placa de carbono né, dizem que a sensação de impulso é maior, mas esse aqui não tem placa, o que mais? Essa sola de borracha dele aqui, essa azul azul escuro, claro, chama Blue Rubber, é uma tecnologia deles, a borracha que eles usam, muito boa, já corri com ele na chuva, não tive problema de escorrerar, de passar do falso, sabe? Ah, o que eu achei muito interessante, eu comprei ele mais por causa disso até, porque teve outro vídeo que eu comentei do Filo Carre 5, que eu falei no começo do vídeo, que eu tive um problema no tornozelo, porque ele ficava machucando, e esse aqui, essa parte do tornozelo, ela é teirinha de borracha, ela não é mole que nem a do Filo Carre 5, mas ela é bem mole, é totalmente flexível, e é de borracha, então ela não machuca aqui o tornozelo, o calcanhar, o tornozelo, e é super fácil de pôr também o tênis por causa disso. Aqui é um pouquinho mais rígido, aqui atrás, no calcanhar, para dar uma firmeza, mas aqui é totalmente molho, e eu gostei muito disso, que oferece uma proteção, suporte e ajuste mais confortável. E o drop dele, que é o da altura maior até o final do tênis, é de 8 milímetros, então não é um drop muito alto. O peso desse aqui eu não sei exatamente, porque esse aqui é 44, eu acho, 44, 43, né? Mas no tamanho masculino, 41, tá 265 gramas, que não é extremamente pesado. Feminino, tamanho 36, tá 225 gramas, segundo o próprio site da Nivaça, né? Agora, agora tem um ponto importante, pode acabar não agradando a todos, mas tem um porquê disso. Ele é um tênis bem caro, tá 999. Tanto na New Balance, quanto na Centauro, mas é um tênis totalmente, não é premium, né? Não é dos melhores, dos super tênis, né, que eles chamam, que tem placa, tem não sei o quê, mas é assim, pau para toda obra. É o meu tênis principal, é o que eu ainda não usei em provas, né, porque vou voltar nas provas só em março, mas é o tênis que eu com certeza vou usar em provas longas, principalmente, pelo amortecimento. E é um tênis que vale o investimento. Eu tive outro New Balance, antes desse, que era uma edição, não era nem o 1080, era outra edição, que corri mais de 1.300 km com ele, nunca tive problema, jamais. Só troquei porque o fabricante, né, recomenda você trocar depois de, sei lá, 800 km, eu já tinha passado disso e não tive problema. Ele não tinha esse Fresh Foam, era uma intressola mais, não era mais dura, mas não tinha esse amortecimento. E eu sou muito fã do New Balance, eu tenho até outros tênis, não sei se é de corrida, o New Balance, é um tênis caro, ainda mais agora que o dólar está na alta. Mas se você pode fazer esse investimento para ser o seu tênis principal, eu recomendo. Tem outras cores, tem vermelho, acho que tem preto, tem esse azul. Eu queria preto, eu gosto de tênis preto, mas só tinha esse na loja, eu precisava de um tênis logo, então eu peguei esse. Inclusive eu troquei, eu estava com o da Nike, que não deu certo para mim, eu troquei por ele e eu paguei mais barato. Mas resumindo, depois de 500 km, eu recomendo com certeza o 1080 V11, ainda mais por ser a versão 11. Quando o tênis tem mais versões, é sinal que ele sempre está evoluindo, então cada ano que passa eles lançam alguma melhoria no tênis. Então sempre vale a pena. Eu tenho pegos os da Nike, já tenho 32 versões. Esses tênis que duram mais tempo, tem mais versões, geralmente são os melhores, que não são tão caros, mas também não são super baratos. Igual o Filacarre 5, que também é bom, tá? Que aí eu intercalo, eu fico nos treinos mais longos, eu uso esse da New Balance e nos treinos mais curtos eu uso o Filacarre 5. Aí eu fico intercalando para não sobrecarregar um tênis só. Também tem um estímulo diferente na corrida. O Filacarre 5, como ele não tem tanto amortecimento, então eu tenho um estímulo diferente quando eu vou correr, fazer tiro, fazer um treino mais curto. Quando é um treino longão, como hoje não foi um longão, mas eu quis fazer com ele para gravar para vocês. Um longão, um treino mais longo, ou nas provas longas, na meia maratona eu com certeza vou correr com ele, sem dúvida. Aí vale super a pena o da New Balance. Então, é isso. O preço é salgado, mas é um investimento que vale a pena se você já corre mais tempo, né? Então começando, pode ir mais devagar, pega uma versão, o outro da New Balance, eu não vou saber agora o nome, mas um pouco mais simples, que não exija tanto investimento. Se você já faz prova, já corre mais, vale a pena a New Balance 1080 V11. E é isso, eu vou ficando por aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um likezinho, me ajuda bastante. Comenta se eu esqueci de falar alguma coisa, se você quer saber de outros temas, eu posso ver de tentar. Como eu não recebi nenhum ainda, comecei agora o canal, estou com 50 e poucos inscritos. Eu vou ver de talvez comprar, não sei. Deixa um comentário se eu esqueci alguma coisa. Ah, eu estou no Instagram, eu vou mudar os links, todos os vídeos, eu vou começar a postar tudo, só no arroba, corre leuzeira, vou deixar aqui. Para você, se já segue o canal, começar a seguir. E é isso, até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!